Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receitas Práticas com Penha. Nossa receita de hoje é um delicioso pãozinho, super nutritivo, saboroso e para quem está de dieta não tem coisa melhor. Muito rápido, fácil de fazer e com poucos ingredientes. E o melhor, esse delicioso pãozinho é feito na frigideira. Se você já gostou da ideia, deixe aí seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo aí com seus amigos para me ajudar. Vamos lá a receita! Começaremos colocando aqui nessa tigelinha, dois ovos inteiros. Vou bater aqui com o garfo, até misturar bem a clara com a gema. Se vocês preferirem, pode usar aqui um fuê ou uma colher mesmo para bater. Se preferir também, pode tirar a pelezinha da gema para não ter cheiro de ovo, mas eu sinceramente não sinto nenhum cheirinho de ovo aqui não. Vou adicionar a pontinha da colher de chá de sal e é a gosto também, tá gente? Se vocês preferirem, não precisa colocar o sal. Vamos misturar aqui no ovo, uma colher de sopa de amido de milho e duas colheres de flocos de aveia. Vocês podem usar também a farinha de aveia se preferirem. Agora vou misturar bem, para que fique bem homogênea essa mistura. Vou colocar aqui uma colher de chá de gergelim. Esse ingrediente também é opcional. Vocês podem colocar aqui também orégano, o que vocês preferirem. E vou colocar a pontinha da colher de chá de fermento, que é só para dar uma crescidinha no nosso pão. Torno a misturar tudo. A nossa massa fica assim, bem macia, bem molinha, tá bom? Agora eu pego aqui uma frigideira. Essa frigideira é aquela frigideirinha de ovo, pequenininha, né? Coloquei aqui só um fiozinho de azeite e espalho aqui no fundinho, só para que o pão não agarre. Mas se a frigideira de vocês estiver com um antiaderente bom, nem precisa colocar aqui o óleo. Despejo todo o conteúdo da nossa massa aqui na frigideira. E vou levar ao fogo bem baixinho. Como é que eu faço para que ele fique bem baixinho? O mais baixinho que a gente pode. Eu diminuo ele como se eu estivesse desligando, porque aí eu consigo ficar com ele bem baixinho para que não queime. Aqui na frigideira eu vou colocar uma tampa e vou observando. Quando ele estiver borbulhando assim por cima, eu dou uma levantadinha na pontinha para ver se por baixo já está assadinho e viro. Deixei por quatro minutinhos assando de um lado. Agora que eu virei, eu deixo mais um minutinho e meio, dois minutinhos para acabar de dourar do outro lado. E é muito rápido. Olha como ficou nosso pãozinho. Muito lindo, né gente? Só de olhar, ele já está apetitoso. Ele fica assim, super macio, fofinho e sequinho. Se vocês preferirem, pode colocar algum recheio aqui. Colocar um pedacinho de queijo, colocar manteiga, ricota. Vocês vão escolher a variação que quiserem fazer. Eu prefiro comer ele puro, porque eu já acho puro. Ele é super delicioso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa receita. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima receita. Tchau. Tchau.